O joelho se dobrará diante a Tua grandeza Senhor, Senhor nós te entronizamos nesse dia, onde o mundo tem entronizado uma entidade diabólica, mas nesse dia e em todos os dias nós declaramos Senhor, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és o Rei Tu és o Rei, 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 Aleluia, aplauda o Senhor Glória a Jesus, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Amém E nesse momento eu queria aproveitar e queria desafiar você a continuar adorando ao Senhor Quantos querem continuar adorando ao Senhor? Mas nessa hora eu queria que você adorasse ao Senhor, com as suas primícias Com aquilo que Deus tem abençoado a sua vida Se você está aqui nessa noite Eu creio que você tem um coração desejoso em ver o poder de Deus ser alastrado por essa cidade, Amém? E você veio aqui para se encher, Amém? Mas saiba Que nós precisamos investir nessa obra Em que o Senhor nos plantou e que o Senhor nos colocou Eu queria que você pegasse o seu envelope nessa hora E que não por constrangimento Mas porque você ama Porque você ama essa obra Porque você ama essa casa Porque você reconhece que essa é a obra do Espírito Santo Essa é a obra do Senhor Jesus Você vai pegar a sua oferta E você vai colocar nesse envelope Nós temos também As máquinas e cartão disponível Temos também O Pix da igreja Onde você pode fazer diretamente a transferência Pelo seu aplicativo Do seu celular Aleluia Pai Honra teu povo Senhor Honra teu povo Senhor Que tem sido fiel Senhor Fiel nos dízimos Fiel Senhor nas ofertas Pai E é por isso que a tua obra tem prosperado Senhor Jesus Porque o Senhor levantou aqui uma igreja Abençoadora Um coração abençoador Coloca a sua oferta aí no teu coração E eu vou estar orando Pai em nome de Jesus Eu consagro Senhor Essas sementes Pai Que nós estamos Colocando Plantando aqui Senhor Numa terra boa Numa terra fértil Pai Numa terra que produz frutos Pai Que o Senhor esteja Abrindo portas Ó Deus Portas financeiras Pai Que o Senhor esteja Abrindo Senhor Portas De trabalhos Pai De cargos novos Pai Seja qual área Que essa pessoa necessita Da tua prosperidade Senhor Área espiritual Área financeira Área da saúde Pai Prospera Senhor Prospera Deus Em nome de Jesus Amém Você pode Estar trazendo então As suas ofertas Temos Os irmãos com as Sacolinhas E E as maquininhas De cartão Deus abençoe Em nome de Jesus Cada um de vocês Amém 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 Amém. Amém igreja, amém igreja, pode se assentar, amém, 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 quantos estão felizes hoje exaltando o nome de Jesus, levanta a mão bem alto. Pessoal, 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 tem alguns que, quem não conhece o David, levanta a mão, levanta a mão, pouca gente que não conhece, né, David é referência de adoração no Brasil, e eu posso falar, porque a gente acompanha o ministério há muito tempo, e é um dos nomes em que a gente não vê falar absolutamente nada, da integridade pessoal e ministerial, é esse tipo de ministério que nós gostamos de caminhar junto. E conversando com a esposa dele, a Bebel, já que a vez passada que ele esteve aqui, eles tem um projeto com crianças lá em Belo Horizonte, tá? E a Bebel mandou alguns materiais, CDs, tá? Do David, eu quero mais, com o Fred, né? Se gravava do Fred, né? Se gravava do Fred, né? Do Fred, né? Gente, 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 cinco reais cada CD, cada CD, cada CD, cada CD, cada CD, cada CD, diga pra quem tá do seu lado, nós vamos abençoar, vamos abençoar. Fogo e Glória, Fogo e Glória, Fogo e Glória, 10 reais, e o DVD do David também, 10 reais, tá? Mas tem um boné pra quem gosta de boné, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, 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 top, top, tá? Não sei o valor, você vai ver lá, mas acho que é 45, não sei, o David não sabe, o David não sabe, o David não sabe, o David não sabe, o David não sabe. E aí umas camisetas só pra mulheres, só pra mulheres, só pra mulheres. Eu até não sei o que que a Bebel tem contra nós homens, né, mas tudo bem, mas tudo bem, mas tudo bem. Eu acho que é o que ela tinha de material lá, tadinho, mas amém, mas amém, mas amém, lindo, hein, gente, lindo, hein, gente, lindo, hein, gente, tá? Passe e abençoa, tem pouca coisa, mas vamos abençoar esse ministério, tá? E vamos adquirir os produtos ali, abençoando o ministério que é fértil, tá, que trabalha pra abençoar crianças. E agora, e agora, nós provocamos o David, que ele gravou aqui com a gente em 2016, eu acho, 2015, ao vivo. 2013, 2013, cara, de lá pra cá a gente não fez mais nada, e hoje em conversa nós brincamos lá, e ano que vem nós vamos fazer umas duas, três canções juntas, com o David Killam. Amém? Quantos vêm pra gravação ao vivo aí? Quantos vêm pra gravação ao vivo aí? Então, fiquem em pé, que o Espírito Santo use, como sempre usou, David Killam! David Killam! Sabe, eu amo a simplicidade da palavra, será que tem como tirar isso? Eu amo a simplicidade da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele está presente. Então, eu te pergunto, você acha que ele está aqui? Ajuda aí, crente, não é possível. Você acha que ele está aqui? Eu não tô falando de qualquer pessoa, não, tô falando do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que é radicalmente apaixonado pela sua vida, que te conhece melhor do que você, conhece a si mesmo, que continua no controle e a despeito de todas as coisas. Eu nunca, eu nunca imaginei ver uma igreja com tanto crente mascarado na minha vida. Alguém, vocês entenderam aí, né? A brincadeira, tá? A brincadeira, mas olha, olha pro crente mais mascarado do seu lado e diga, meu irmão, ele tá aqui, ele tá aqui, meu irmão, ele tá aqui, meu irmão! Ele está aqui, ele está aqui, aquele que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. A gente tá passando por um momento complicado, acreditando, né, que estamos no fim desse período. A gente acha que está no fim, mas não é tanta coisa incerta acontecendo. Mas eu vou te falar uma coisa, a despeito de tudo que tá acontecendo no mundo, do vírus, do corona, da politicagem que a gente vê que tá sendo feita em cima dela também. A despeito de tudo que está acontecendo, das mortes, infelizes mortes, eu vou dizer uma coisa pra vocês, o túmulo continua vazio. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, eu vou falar mais uma vez, a despeito das trevas, a despeito da escuridão, a despeito das lágrimas, da tristeza, do horror, do terror. O túmulo continua vazio, o rei está sentado no trono, no seu devido lugar, rei dos reis, senhor dos senhores. Eu sei que alguns de vocês estão aqui desde manhã, arrebatando o coração dele, nós vamos em continuidade a esse processo agora. Vivemos em função disso, de dar liberdade pro Espírito Santo. Um dos versículos que eu amo no Novo Testamento diz, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor aí a liberdade. Eu preciso saber se o Espírito do Senhor tem liberdade aqui nessa noite. Eu preciso saber se o Espírito do Senhor está em você nesse lugar essa noite. Então levante as suas mãos, mãos limpas, mãos limpas, mãos santas, e dê boas-vindas pra Ele mais uma vez. Diga Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu tens toda a liberdade. Mova como quiser, mova como desejar. Que os céus se abram, que a glória de Deus se manifeste. Que possamos ser transformados mais uma vez por essa glória nessa noite. É o que nós pedimos, Deus, no nome de Jesus. Yeah Eu posso ouvir no teu olhar. Eu posso ouvir na tua voz. Posso sentir no teu tocar que tem muito mais de ti. Eu posso ouvir na tua voz. Eu posso ouvir na tua voz. Posso sentir no teu tocar que tem muito mais de ti. Diz comigo, diz, diz. Diz comigo, diz, diz. Eu posso ver no teu olhar. Eu posso ouvir na tua voz. Eu posso ouvir na tua voz. Eu posso ouvir na tua voz. Diz comigo, diz, diz. Eu posso ouvir na tua voz. Diz comigo, diz. Vamos lá, diz Posso ver, posso ver Posso ver No teu olhar Eu posso ouvir Na tua voz posso sentir Que tem muito Será que alguém sente assim nessa noite? Que tem mais Que tem muito mais Mais do que pedimos, pensamos Eu posso ver Eu posso ouvir Posso sentir Que tem muito mais Mais dente Eu quero vir Igreja, igreja, igreja Eu posso ver Eu posso ouvir Posso sentir Que tem muito mais Mais do que pedimos Muito mais Muito mais pra tua vida Pra tua família Pra Ponta Grossa Pro Paraná Pro Brasil Eu posso ver Eu posso ouvir Eu posso ouvir Que tem muito mais Mais de ti Mais de ti Tudo mais Mais de ti Mais de ti Eu sei que tem muito mais Mais de ti Mais de ti Eu sei que tem Tem muito mais Mais de ti Mais de ti É por isso É por isso que nós temos Fome nessa noite É por isso que nós temos Sede nessa noite Por mais de ti Menos de nós Que o senhor venha Cresça Que o senhor possa Resplandecer No nosso meio Enquanto nós te adoramos Enquanto nós te celebramos Enquanto nós te exaltamos Grande eu sou Grande rei Maravilhoso Jesus Sabemos que tem mais Abre as comportas Dos céus E da mesma forma Que o senhor tem feito Chover lá fora Faz chover aqui dentro Faz chover Sobre as nossas vidas Derrame-se Sobre nós Derrame-se Sobre nós É o que nós pedimos Pai No nome de Jesus No nome de Jesus Só mais uma vez Só mais uma vez Eu posso ver Eu posso ouvir Posso sentir Que tem muito mais Mais de ti Jesus Jesus Eu não sei Eu não sei Eu não sei você Mas Eu não sei você Mas se tem mais Eu quero mais Acho que eu vi Dois aleluias Um amém Em algum lugar Por aí Eu vou falar mais uma vez Eu não sei você Mas se tem mais Eu quero mais Efésios capítulo 3 Versículo 20 Diz Ora aquele que é poderoso Para fazer tudo Alguém diz comigo tudo Diz ele é poderoso Para fazer tudo Então eu não sei O que você veio buscar Nessa noite Eu não sei qual é A sua expectativa Nesse lugar Mas eu já adianto Para você Ele é poderoso Para fazer tudo Mas além do tudo O que nós esperamos Ele pode fazer muito mais Abundantemente Além Daquilo que pedimos Ou pensamos Então dê um soquinho gospel Soquinho gospel Na pessoa do seu lado Soquinho gospel Antigamente era braço Mas agora Agora tem que ser Soquinho gospel Cotovelada santa A gente tem que adaptar Não é verdade? Então dê um soquinho gospel Na pessoa do seu lado E diga Meu irmão Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais para você Deixa ele te surpreender Nessa noite Deixa ele rasgar os céus E se revelar a você De uma maneira sobrenatural Mais Eu quero mais 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 de ti Senhor Quando a igreja Diz Eu quero Mais de ti Senhor Quando a igreja Diz Eu quero Mais de ti Levanta a sua voz E diz Mais Quero Mais Eu quero Eu quero Mais de ti Senhor Eu quero Eu quero Eu quero Mais Mais de ti Se esse é o teu desejo Aplaude Ele Aplaude 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 Eu quero, eu quero mais de ti, Senhor Quero mais, eu quero mais de ti, Senhor Eu vou tomar conta de mim, um desejo por mais de ti Eu preciso de algum novo, sim, eu preciso ser tocado E pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado Meu coração está queimando, sim, com um novo clamor Mais, 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 diz Eu quero mais de ti Vamos à frente, diz adorador Eu quero, eu quero mais, mais de ti, Senhor Da tua paz, da tua alegria, do teu espírito Mais reflação, mais intimidade Mais de ti, Deus Mais de ti, Deus Oh, 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 oh See, Lu, peek, please Você faz de intimidade Mais de ti, Senhor Vallegres, vou lá, reais, diz Dá pra melhorar Diz pra ele, diz pra ele, vai Eu quero Mais nem ti Mais nem ti Mais nem ti Mais Eu quero Mais nem ti Eu quero Eu quero Mais nem ti Só mais uma vez, adorador Diz, diz Eu quero Eu quero Mais nem ti Talvez alguém pergunte mais Como é que a gente pode ter mais de uma obra que já foi realizada Porque o que ele já tinha O que ele tinha que fazer por nós, ele fez, não é verdade? E não apenas fez como fez bem feito Você quer uma prova disso? De que aquilo que ele fez por nós, fez E não apenas fez como fez bem feito Dê uma olhada, dê uma olhada Dê uma olhada pra obra-prima mascarada Que ele colocou do seu lado nessa noite Dê uma olhada, dê uma olhada Diga, ei Coisa linda de Deus Você não tá vendo Você não tá vendo o sorriso Mas eu acho que pelos olhos talvez você consiga De novo, de novo, diga Ei, coisa linda de Deus O que ele tinha que fazer por nós fez E fez bem feito Mas tem um versículo na palavra de Deus Que nos garante Sabe, o caminho pra que possamos ter mais dele João 3,30 diz Que pra que ele cresça É necessário que eu Ou importa que ele cresça e eu Então se você quer mais dele Você precisa ter menos de você Acho que eu ouvi dois améns Um grito aí Um glória a Deus pela metade De novo, de novo Um grito, um grito Mais uma vez, mais uma vez Pra você ter mais dele Tem que ter mais espaço Então tem que ter menos de você Menos de mim Mais dele Aí o mundo olha pra gente Ver Cristo em nós A esperança de glória Aí o mundo olha pra gente Ver que a despeito de tudo Que a gente está enfrentando A gente continua sorrindo Porque a nossa fonte Não é o mundo A nossa fonte é o reino A nossa fonte é aquele Que está sentado no trono da glória Ele, dele vem a nossa paz Dele vem a nossa alegria Dele vem a nossa abundância Dele vem a nossa certeza Mas dele É igual menos de mim Alguém diz comigo Senhor Abre os olhos do meu coração Porque eu quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te ver 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 Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Vou lá, diz pra ele, diz, diz Eu quero Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero Esse é o altar do bem alto, diz Esse é o altar do bem alto Criando a luz Ele não é o céu, o amor, o amor Santo, santo Esse é o altar do bem alto Criando a luz Oh, oh, oh O insul, o insul, o dor As palmas com as palmas pra ele, pra ele, pra ele Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abra os olhos do meu coração 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 Quero te ver Quero Exaltado 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 Criando a luz E ganhando o céu E ganhando o céu O amor Pois do bem santo Exaltado Você pode levantar as mãos pra ele Santo, santo, santo Santo, santo, santo É pra ti, Deus É pra ti, Pai Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te tocar Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Santo, 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 santo Santo, santo, santo Oh, oh Vai, igreja, gente Santo, santo, santo Yeah Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Te ver, te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te ver 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 Santo, santo, santo diz Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Só igreja, só igreja Santo, santo Quero te ver Santo Santo, santo Quero Eu quero Te ver Te ver Te ver Te ver Só igreja, só igreja Santo, santo Come on Fala, adorador Vão, vão, vão Quero, quero Quero te ver Quero te ver Quero te ver Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Tem, tem Tem outro versículo Um outro trecho Na palavra de Deus Sofonias capítulo 3 Sofonias capítulo 3 Versículo 17 Eu amo esse versículo Que diz O Senhor teu Deus Está no meio De ti Está melhorando Está melhorando Eu vou falar mais de uma vez O Senhor teu Deus Está no meio De ti Aí o versículo Continua O versículo Continua Poderoso Poderoso Para te salvar Ele se deleitará Em ti Com alegria Renovar-te No seu amor E regozijar-se-á Em ti Com júbilo Eu não sei Eu não sei se você sabe Mas eu não sou brasileiro Eu não nasci aqui Eu nasci numa pequena Lá na Europa Chamada Irlanda Sou filho de missionários Vim pro Brasil Quando eu tinha 5 anos de idade Então fui criado aqui Na Inglaterra E na Irlanda A Inglaterra é onde Tem a base Da igreja Que enviou meu pai pro Brasil Eu fui Fui criado Nessas 3 nações Eu só digo isso Pra falar o seguinte A minha primeira exposição A palavra de Deus Já que a minha língua materna É o inglês Eu tive que aprender O português Mas eu fiquei feliz Porque acredito que no céu A gente vai falar português Então eu estou feliz Eu estou feliz Umas 30 pessoas entenderam Valeu gente Obrigado aí Valeu Estou em estrangeiro falando A divina Enfim A minha primeira exposição A palavra de Deus Foi em inglês E eu te conto isso Pelo seguinte Porque tem uma versão Da Bíblia Em inglês Que lê da seguinte forma O Senhor teu Deus Está no meio de ti Poderoso para te salvar Ele se deleitará em ti Com alegria Renovar-te-á no seu amor E em português diz Regozijar-se-á em ti Com júbilo Mas tem uma versão inglesa Que diz Que ele Regozijar-se-á em ti Com cântico São duas coisas Completamente diferentes É uma coisa Ele olhar para você E se alegrar contigo Com a sua vida Com a sua entrega Com a sua paixão É outra coisa Ele olhar para você Se inspirar Com aquilo que você é Com a pessoa que você é E cantar a seu respeito Eu vou fazer algo aqui Que eu vou me apresentar Vou me apresentar E você educadamente Responde Tá bom? Me ajuda aí Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é David Prazer O seu? Não deu para entender não De novo, de novo Gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é David O seu? Imagina esse nome Que você acabou de falar agora Como o título de uma canção Cantada pelo grande eu sou Regozijar-se-á em ti Com cântico Imagina aquele grande Maravilhoso dia Quando você for levado Chamado, arrebatado E começar a andar Pelas ruas de ouro E de repente Você olha para o lado direito E você vê os anjos Apontando para você E sorrindo Você olha para o lado esquerdo Vê outros olhando para você E sorrindo E você consegue ouvir eles dizendo Eu sei quem é aquele homem ali Eu sei quem é aquela mulher ali Eu já ouvi Eu já ouvi O grande eu sou Cantando a respeito dele Eu já ouvi O grande eu sou Cantando a respeito dela Eu sei quem ele é Eu sei quem ela é Olha para a pessoa do seu lado E diga Meu irmão Ele canta a meu respeito Você está entendendo? Ele canta a meu respeito Eu só sei de uma coisa Se ele canta a meu respeito Eu quero que a minha vida Seja uma canção de amor para ele Não a religião Eu sou da igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte Pastor Jorge Linhares É o meu pastor Mas não é Não é o nome de uma igreja Não é A religião do homem Eu quero que o mundo Olhe para mim E veja em mim A manifestação De um filho de Deus É isso que o mundo Precisa ver Não é mais um religioso Não é mais um título Não Mas ele precisa olhar para mim E ver que eu sou Verdadeiramente Filho dele Pareço com ele Tenho Tenho A natureza dele Pastor Nelson A minha oração Durante esse período De pandemia Tem sido uma oração Ousada Eu tenho Feito a seguinte oração Eu não sei se você Vai concordar Mas eu tenho Eu tenho chegado na presença Do pai E tenho dito Pai Eu quero ser tua cara Não tem um ditado No Brasil Que diz tal pai Você ficou em silêncio Agora Fiquei assustado Tal pai Tal pai Tal filho Então eu quero ser A cara do pai Eu quero ser parecido Com ele Eu quero que pessoas Olhem para mim E digam Ah Eu sei quem você é Eu sei Você é filho dele Você fala como ele Você anda como ele Você toca como ele Você abraça como ele Você fala como ele Mais uma vez Para que isso aconteça Eu tenho que diminuir Para que ele cresça Mas eu quero ser a cara Mas eu quero ser a cara do pai Eu não quero ser a cara Da religião Eu não quero ser a cara Das tradições Do homem Eu não quero assustar As pessoas Eu quero Que o amor dele em mim Possa traí-las As atrair Para junto dele Então se ele canta A meu respeito Eu quero que minha vida Seja uma canção De amor para ele Tem uma canção Que diz assim Que minha vida Cante a ti Que minha vida Cante a ti Eu quero demonstrar Tua vida em mim E te fazer sorrir Que minha vida Cante a ti Alguém pode me ajudar Que minha vida Você pra ele Você pra ele Vai Que minha Você começando com ele Eu quero demonstrar Tua vida em mim E te fazer sorrir Que minha vida Oh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Yeah Oh 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 Que minha vida Cante a ti Se eu erguer Minhas mãos Sem meu coração Se eu cantar Sem viver Sem valor Será Tudo que eu fizer O que eu falar Seja pra adorar Te fazer sorrir 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 Que minha vida Que minha vida Que minha vida Que minha vida Cante a ti Que minha vida Tudo que minha vida Tudo que eu falar Tudo que eu falar Seja pra adorar Te fazer sorrir Te fazer sorrir 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 Vamos lá Vamos lá Gente Que minha vida 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 Eu quero demonstrar Tua vida em mim Te fazer sorrir Minha vida Minha vida Você pode levantar Aleluia Aleluia Que minha vida A ti De novo Aleluia 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 Que minha vida Todo dia Toda hora Aleluia 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 Que minha vida aleluia Que minha vida Aleluia 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 Que minha vida Quinta vida Quinta vida Eu quero demonstrar tua vida em mim Eu quero demonstrar tua vida em mim E te fazer sorrir Que na vida Quero ver os filhos, os filhos, os filhos Que na vida Que minha vida cante, diz Que na vida Quero demonstrar Eu quero demonstrar E te fazer sorrir Quina vida Quina vida Quina vida Quora vida em mim Eu quero demonstrar Quora vida em mim E te fazer sorrir Quina vida Quina vida Quina vida Quina vida Eu não sei se você já conhece a canção Se é a primeira vez que você está ouvindo Mas eu queria tentar Imaginar o que você pensa quando corta essa canção Porque quando eu canto ela Sabe como filho Quantos filhos temos aqui? Filhos, filhos de Deus Filhos, filhos, filhos Faz barulho Se você é filho de Deus Me ajuda a igreja Faz barulho, barulho, barulho Eu fico imaginando como um filho chegando Sabe, diante dele Sentado no trono No trono da glória Chegando diante dele Falando Pai, pai Que minha vida cante a ti Eu quero demonstrar tua vida em mim Pro mundo Eu quero que o mundo veja Eu quero que o mundo saiba Entenda Não é religião É relacionamento Se você não lembrar de mais nada Que está aqui nessa noite Lembre-se disso Não é religião É relacionamento Repita após mim Não é religião Me ajuda, crente Não é religião É relacionamento Eu fico me imaginando Sabe, diante dele Pai, pai Eu quero te fazer isso Porque Eu vivo em função De ver um sorriso Na sua face São 30 anos de ministério Eita, pensa 30 anos de ministério Quando eu comecei Eu tinha cabelo ainda Oh, saudades dessa época Mas eu aprendi algo Pastor Nelson Eu aprendi algo Nós calvos Estão me referindo ao senhor Não Outros Estão me referindo a outros Aqui Nós calvos Quando eu falo nós No plural É porque daqui de cima Dá pra ter umas testas Cumpridas Uns brilhos diferentes Minha turma Tá aí Minha turma Minha turma Nós calvos Estamos sendo arrebatados Aos poucos O senhor está levando Os cabelos primeiro Então se for assim Olhe pra pessoa Cabeluda do seu lado E diga Meu irmão Desse jeito vai demorar Pra você chegar lá Fala com ele 30 anos de ministério Eu imagino Sabe Falando com ele Pai Tem valido a pena O senhor tem se alegrado comigo O senhor tem cantado A meu respeito Regozijado sobre mim Com cânticos O senhor tem feito isso Eu fico imaginando Tendo essa conversa com ele Sabe Filho pai Pai filho Sabe essa conexão Esse relacionamento Deixa eu falar algo Pra vocês Meus pais Meus melhores Maiores referenciais São vivos até hoje Meu pai Ele completa 84 anos Ano que vem Tem 83 Minha mãe tem 78 E eles completam 60 anos de casados Ano que vem Ainda tem gente Que acredita no casamento Os casados Deveriam ter feito barulho Aí agora Eu não sei Nem entender Ainda tem gente Que acredita no casamento Se você estiver Do lado do seu cônjuge É uma boa hora Pra você Dar uma picotinha Sabe Na máscara Um abraço Eu não sei Alguma coisa assim Fala com ele Com ela Eu também Meu irmão Eu também Minha irmã Eu também 60 anos Eles moram nos Estados Unidos Foram missionários No Brasil Por muito tempo O pastor Nelson Conheceu meu pai Foram missionários No Brasil Por muito tempo Hoje eles moram Lá nos Estados Unidos Em função dessa pandemia Tem quase dois anos Que a gente não se vê Mas graças a Deus Pela tecnologia Eu consigo falar com eles A cada semana Duas semanas E geralmente A ligação Parte de mim Para o celular Da minha mãe Ou da minha mãe Para o meu celular Raramente Raramente parte Do meu pai Mas sempre que eu falo Com a minha mãe Meu pai está do lado dela Então eu quero que você entenda Eu falo direto Com o meu pai Mas sempre pelo celular Da minha mãe Mas de vez em quando Pastor De vez em quando Eu recebo uma ligação E eu vejo aquela carequinha Na tela Sabe aquela carequinha E aí eu entendo Por que o meu cabelo É um do lado É Cabelo um do lado Um do outro Ajuda aí gente Eu estou me esforçando aqui Aí eu entendo Eu entendo Eu olho Eu olho para aquela carequinha Pastor Eu olho para aquela carequinha E quando ele liga para mim Eu abro um sorriso De orelha a orelha Lembre Lembre Eu falo com ele direto Mas pelo celular Da minha mãe Mas quando o meu pai Liga para mim Eu abro um sorriso Porque eu sei que é uma elogia Ele liga para mim Para me elogiar Alguma coisa que ele ouviu Uma ministração minha Uma palavra Uma canção Uma participação Como eu tive a honra De participar aqui No CD da igreja No CD Ele liga para mim E eu abro um sorriso De orelha a orelha Então se aquele homem De 83 anos Consegue fazer Esse homem aqui De 53 anos Eu estou esperando Ver espanto Eu não via até agora É tipo assim Não 53 não Deixo 45 no máximo 46 Obrigado Tem alguém lá atrás Obrigado meu irmão Deus abençoe Eu estou te vendo Nem o senhor Pastor Nelson Espanto assim Quando eu falei 53 Nem o pastor Nelson Quando aquele homem De 83 anos de idade Liga para mim E coloca um sorriso Na minha face Que tenho 53 anos de idade Eu paro e penso Se ele consegue Me fazer sorrir Mesmo sendo imperfeito O que será que está disponível Para nós Quando a gente chega Na casa do pai Quando a gente chega Na presença do pai Que é perfeito Que é maravilhoso Que é abundante Que acredita em mim Que acredita em você Que é radicalmente intenso Que canta A meu respeito Que canta A seu respeito Alguém está entendendo Tem alguém entendendo O que eu estou falando Se o meu pai consegue Me fazer sorrir Com um elogio Imagina O que Meu pai celestial Consegue fazer Quando eu chego Na sua presença E vivo Para poder tentar Fazer ele sorrir Os filhos Os filhos Que minha vida Os filhos Quero ouvir os filhos Diz pra ele Eu quero demonstrar Todo dia Toda hora Eu quero demonstrar Tua vida E te fazer sorrir Pai Yeah Wow Diz Que minha vida Canta Que minha vida Eu quero demonstrar Tua vida em mim Eu quero demonstrar Tua vida em mim E te fazer sorrir Oh 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 Jesus Que minha vida Que minha vida canta em Ti Jesus Que minha vida canta em Ti Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, Deus Te amo, Deus Te amo, Deus Ao longo de 30 anos De estrada, de ministério Eu aprendi algo Quando a gente convida Ele pra vir Ele vem Daí a responsabilidade passa a ser nossa Pra entender Quem Ele é O lugar onde nós estamos Quem nós somos O relacionamento que pode existir entre a gente Apocalipse 3.20 Diz que Ele fica batendo na porta do coração Quando a gente convida Ele Quando a gente convida Ele Ele vem Fica batendo na porta do coração Querendo entrar Se revelar Se expor Se demonstrar Fica aguardando Talvez você pense Não, mas esse versículo não Esse versículo é pros ímpios É pra aqueles que ainda não conhecem Jesus Como Senhor e Salvador Você tá equivocado Esse versículo é pra mim É pra você Jesus tava falando com uma das sete igrejas Do livro de Apocalipse Ele tava falando com os seus Seus eleitos Seus escolhidos Ele tava dizendo Olha, eu tô aqui Você convidou Eu vim Eu quero entrar Tem mais A gente não cantou Tem mais Será que você pode fechar os olhos Se você tá sentindo a presença Do Pai Levantar as suas mãos mais uma vez E curtir, curtir Ao levantar as suas mãos Você tá dizendo Eu me rendo Eu me rendo ao teu amor Eu me rendo à tua grandeza Eu me rendo A tudo aquilo que tu és E representas Levanta as mãos Levanta as mãos É por causa desse ousado amor Que a gente está aqui É por causa desse ousado amor Que a gente vive Pra fazer ele sorrir Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim E tu tens sido tanto Antes de eu respirar Suprastes a vida em mim E tu tens sido tanto E tu tens sido tanto Tendo no alone E que tanto E o sangue E o sangue Ata o amor De Deus Inimigo fui Inimigo fui Mas teu amor não torneia E tu tem tido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo Fagou por mim E tu tem sido tão, tão bom Oh, intencionante Infinito Eu já adotou Oh, que deixe Não posso culpado Nem percebo Mesmo assim Eu já adotou Amor, amor de Deus Traz luz, traz luz Traz luz para sombras Pra quê? Pra quê? Pra quê? Me derrubar Muralhas Me derruba Me derruba E traz luz para sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Me derruba Me derruba Me derruba Pra me encontrar Pra me encontrar Pra me encontrar Oh, oh, oh Yeah Yeah Oh, oh Oh, oh Jesus Oh, o impressionante Infinito já do amor Oh, o que deixa Oh, posso comprar luz Nem teres ter doer Oh, o impressionante E os alunos Amor, amor, amor de Deus Amor de Deus Amor, os alunos, amor de Deus Oh, o impressionante E os alunos Amor que se entregou Que se revelou Por mim Por mim Ousado amor Ousado amor E ele é meu Eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus Eu sou do meu amado E ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus Jesus Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado E ele é meu Jesus 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 Eu sou do meu amado Euン Eu sou do seu amado Te amamos Te amamos Somos uma geração apaixonada Que não se envergonha De declarar o seu amor por ti Que tem fome e sede do Senhor Eu quero ser como criança E te amar como criança E voltar na inocência E acreditar em ti E acreditar em ti Mas às vezes sou levado eu Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente crescer Não posso viver Longe do teu amor Senhor, não Não posso viver Longe do teu amor Senhor, não Não posso viver Longe do teu amor Abraça-me 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 Com os teus braços De amor Abraça-me 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 Com os teus braços Com os teus braços De amor Meus braços De amor Meus braços de amor Meus braços de amor Levanta-me Levanta os teus braços Carentes Sabendo que ele pode todas as coisas Deixa ele te surpreender O Espírito e a noiva Dizem Vem Espírito e a noiva Dizem Vem Não posso viver Longe do teu amor Senhor, não Senhor, não Não posso Longe do teu Afano Senhor, não Não posso Longe do teu Abraça-me 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 Com os teus braços De amor Com os teus braços Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Braços de amor Braços de amor Amor, amor, apaixonado Lindo, lindo, lindo és Vamos lá, crente, bala, bala, diz, deixa Ooh Yeah Lindo Lindo, lindo, lindo és Jesus E tu, e tu, e tu és Olha Jesus Então me leva Tu quero ver, tu quero ver Me leva Tu quero ver, tu quero ver Me leva, me leva A sala do trono, yeah Mostra a tua beleza Tu quero ver Mi leva Mostra a tua beleza Tu quero ver E te adora, Senhor E te adora Te adora, Senhor Só quero, só quero Diz Só quero, só quero Ver você Ver você Senhor, eu vim te ver Diz pra ele Diz Diz Só quero, só quero Ver você Ver você Senhor, eu vim te ver Só as vozes Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Mais uma vez Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Glória, glória Eu te dou Yeah Lindo, lindo Lindo, lindo Glória Jesus 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 Yeah Então me leva Mostra a tua beleza Mostra a tua beleza Tu quero ver Lindo, lindo, lindo Me leva Mostra a tua beleza Eu quero ver Lindo, lindo Mostra a tua beleza Eu quero ver Só quero, só quero Ver você Ver você Senhor, eu vim te ver Diz, diz pra ele Diz Só quero, só quero Ver você Ver você Senhor, eu vim te ver Só quero, só quero te ver Só quero, só quero Ver você Vem você Do seu coração Do seu coração pro dele Diz Só quero, só quero Só quero, só quero Ver você Abraça-me 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 Você pode levantar Pode levantar uma mão Pode levantar as mãos As mãos As mãos E adorar Adorar Deixa fluir Vai, deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Gratidão Deixa fluir Adoração Deixa fluir Louvor Deixa fluir Do seu interior Se você é cheio do Espírito Santo Dê liberdade pra ele agora Dê liberdade pra ele Deixa Deixa ele falar através da tua boca Deixa ele usar os teus ráveos Pra gemer com gemidos Inexprimíveis Deixa ele tocar o coração de Deus Como só ele sabe através da tua boca Fala em línguas Se você é cheio do Espírito Santo Canta em línguas Se você é cheio dele Deixa fluir Agora é o seu momento Agora é você e ele Você já cantou a canção que você conhece Agora deixa fluir Deixa os rios Os rios de água viva Os rios de adoração Você tem um relacionamento com ele Deixa fluir agora 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 Deixa fluir É o seu momento com ele É você e ele Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa o teu coração adorar Deixa o teu coração adorar Deixa fluir Deixa fluir Yeah Se você não é cheio do Espírito Santo Peça 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 ao Pai Peça ao Pai Vou te encher Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Amém. 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 Música. Jesus. Amém. Ah, é, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o som de adorador, tem adorador aqui, tem adorador aqui, tem adorador nesse lugar, tem gente arrebatando o coração do Pai, toca nele, meu irmão, toca nele, toca nele nessa noite, ele tá aqui, ele está aqui, toque nele, eu te desafio, eu te desafio, toque nele, se entregue a ele, vamos lá jovem, vamos lá jovem, vamos lá jovem, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus, pra te adorar, pra te adorar, vivo só pra te adorar. Yeah, pra te adorar, pra te adorar, vivo só pra te adorar. Pra te adorar, vivo só pra te adorar. Oh, pra te adorar, vivo só pra te adorar. Oh, 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 oh. Oh, oh. Obrigado, Jesus. Choranabasso, caro da bucho anda. Cą ria na bachana. Alguém sentindo, alguém sentindo a presença de Deus, alguém sentindo. Clarabacor, dianarana. Quando a gente convida ele pra vir, ele vem, adorador. Quando a gente convida ele pra vir, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem o nosso encontro, ele vem o surpreender. Ele vem se rebelar, quando a gente convida ele pra vir, ele vem. Ele vem Thank you Jesus Sabe, eu Eu queria falar rapidinho É tão gostoso poder olhar aqui de cima E ver tantas pessoas sendo abraçadas por Ele Abraçadas por Sua glória Por Sua presença Talvez você já saiba, eu não sei Mas eu queria falar Ao longo de 30 anos eu descobri Que há uma diferença muito grande entre a onipresença De Deus e a presença manifesta de Deus Nós sabemos que Ele é onipresente, está em todos os lugares Ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, isso é glorioso Sabe, da mesma forma que está aqui Ele está lá em Belo Horizonte, de onde nós viemos hoje Ele está lá na Irlanda, onde eu nasci Ele está ali no meio da rua, está em todos os lugares Ao mesmo tempo, se clamarmos por Ele Eu tenho certeza que Ele ouvirá É maravilhoso saber que Ele está em todos os lugares Ao mesmo tempo, mas há uma diferença Entre você saber que Ele está presente E você sentir a sua presença E existe Uma parte da noiva Que não se contenta apenas em saber que Ele está presente Mas Quer Ele Quer ser tocado por Ele Quer ser abraçado por Ele Quer ser cheio do Espírito dEle Quer ser exposto à glória dEle Transformado como a palavra de Deus diz Que somos transformados de glória Em glória Em glória Em glória Em glória Em glória Toda vez que chegamos em sua presença Diante da sua glória Existe um potencial de transformação Existe um potencial De a gente ficar um pouco mais parecido com Ele E eu repito O que o mundo precisa hoje Não é mais um religioso O que o mundo precisa hoje É manifestação de um filho Daquele que é a cara do pai Daquele que parece com Ele Que tem a natureza dEle Que fala Que anda Que toca Que ama Abraça É uma coisa saber que Ele está aqui É outra coisa Sentir o seu espírito Se pudesse assentar Por alguns momentos Eu não vou demorar Tem um salmo O salmista Davi Nome bonito, né? Davi, David, David, David Três pessoas entenderam Obrigado, gente Valeu Salmos capítulo 40 Isso acontece Esse primeiro diz Esperei Com paciência Do Senhor Eu acho isso tão lindo Uma pepita que Que a gente A gente não pode abrir mão dela A presença dEle é tudo Deleita-te no Senhor Ele te dará os desejos Do teu coração Diz a palavra Sabe, é uma coisa Você chegar na casa dEle Esperando receber Alguma coisa dEle E Ele é maravilhoso Generoso Bondoso Ele sabe surpreender É outra coisa Você chegar na casa dEle Sabe, com a atitude De eu vou tocar nEle Eu vou arrebatar O coração dEle Eu vou fazer Ele sorrir Com aquela canção Que a gente cantou ainda há pouco Tem tudo a ver com O entendimento Que você possui Eu vou falar mais uma vez Se você não lembrar de mais nada Que eu fiz aqui nessa noite Ou disser aqui nessa noite Lembre-se disso Não é religião É relacionamento Quando você possui Um relacionamento com Ele Você reconhece A voz dEle No meio de tantas outras Quando você possui Um relacionamento com Ele Você reconhece Quando o seu Espírito O Espírito dEle Quando há uma conexão Entre os dois E alguma coisa acontece Seu coração passa a acelerar Fica mais forte A partida mais forte Quando é relacionamento Você sabe que na casa dEle O céu é o limite O doce salmista de Israel O homem segundo o coração de Deus Ele diz Esperei com paciência no Senhor E foi o que a gente fez aqui Nesse lugar Nessa noite A gente gastou uma hora Quase uma hora e meia Adorando Sabe? Cultuando Rasgando o coração Diante dEle E eu vou perguntar mais uma vez Você está sentindo? Tem alguém sentindo a presença? Olha, olha, olha Olha que lindo Olha que lindo É porque eu repito mais uma vez Quando a gente convida Ele Para vir Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem ao nosso encontro Ele vem Sabe? Desejoso de Se manifestar aos seus Mais uma vez Esperei com paciência No Senhor E um dos trechos mais Incríveis para mim No Antigo Testamento Diz E Ele Se inclinou Para ouvir o meu clamor Crente, 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 crente Olha, olha, olha Olha o potencial Que você tem Como filho de Deus Eu não estou falando De qualquer pessoa Não estou falando De um advogado Não estou falando De uma pessoa Renomada De um médico Não estou falando De um político Não estou falando De um presidente De um rei Eu estou falando Do rei dos reis E do senhor Dos senhores Do criador De todas as coisas Daquele que te conhece Melhor do que você mesmo O potencial Que você possui Como adorador É fazer com que Aquele que está sentado No trono da glória Pare tudo Para dar ouvidos Ao seu clamor Talvez você Não entenda Eu quero mostrar Eu preciso mostrar Isso para vocês Eu estou empatado É uma das Igrejas mais bonitas Que eu conheço Tem muita igreja bonita No Brasil Mas essa aqui É uma igreja Olha, eita Pensa Gente, foi um elogio Ajuda aí Espaço Ar-condicionado Vocês não estão entendendo Gente Olha, olha, olha Olha, olha Peraí gente Peraí Pastor Nelson Nem Salomão Em toda a sua glória Teve um painel Desse aqui A iluminação Gente, olha Que coisa mais linda Laranja Bonito, né Amigão Bonito, né Estou gostando Lucas Olha As luzes Estou vendo luzes Azuis Luzes amarelas Brancas Essas aqui na frente Cadê o rapaz Que está na iluminação Cadê você Tem como você trocar As cores aqui Para mim Deixa eu ver Deixa eu trocar as cores Aqui Na hora que a gente Estava louvando Eu vi elas Dançando aqui Foi uma coisa tão linda Tem como trocar É possível Fazer elas mexerem Mexem Ah Vocês viram Vocês viram É Olha aí Nem Salomão Olha aí Chega, chega Senão vou ficar tonto Foi muito Gente Eu acho lindo Pastor Nelson Pastor Rodrigo Eu acho lindo Sabe Na minha opinião Toda igreja Deveria ter isso aqui Eu acho que realmente Traz uma beleza Você sabe Mas Eu quero dizer algo Para vocês Embora seja Muito bonito Embora seja lindo Não chega aos pés Do que é a sala do trono Imagina comigo As luzes Imagina as estrelas Imagina os sons Imagina os anjos A palavra de Deus Diz no livro de Apocalipse Que os anjos Eles não descansam Nem de dia Nem de noite 24 horas por dia Estão ao redor do trono Dizendo Santo 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 Imagina As estrelas Miríades e miríades Milhões e milhões De seres Criados por Ele Ali o exaltando E de repente Do nada Um cheiro Uma fragrância Um clamor Vindo de ponta grossa Eita Invade o lugar Onde Ele está Um clamor Que começou As 8 horas da manhã Eu sei que tem Adorador Que estava aqui 8 horas da manhã Que começou 8 horas da manhã Começa a invadir A sala do trono A gente cantou Ainda há pouco Me leva Me leva A sala do trono Eu quero te ver Contemplar A tua formosura Imagina Esse cheiro Essa fragrância Chegando diante dele E ele Mesmo no meio De tudo aquilo Que eu acabei de falar Começa Aos poucos Se inclinar Peraí Miguel Gabriel pede o pessoal Para baixar Eu estou ouvindo Um som diferente Eita O coração está batendo Os querubins Serafins Obrigado aí Pelo serviço Valeu Mas eu estou ouvindo Um som diferente Eita Esse som mexe comigo Esse som Esse som move O meu coração Esse som Ele não Você tem que ver Você tem que ver Você tem que ver Imagina Ponta grossa Céu Ponta grossa Aqui no céu Tudo que a gente faz Em função Em função dele Ele é santo Ele é justo Ele é o criador De todas as coisas Eu vou falar mais uma vez A palavra de Deus Diz que os anjos Não descansam Nem de dia Nem de noite Às vezes A reunião é grande A reunião é forte Os anjos Vêm Os 24 anciãos Eles vêm Eles se prostram Eles tiram Suas coroas E lançam Aos seus pés Os quatro seres viventes Tudo que a gente faz É para gerar Um sorriso nele Aqui Tem uma eternidade Aqui está o guardião Da guitarra Guardião da guitarra Ali está o guardião Do teclado Guardião do teclado E tudo que a gente faz É em função dele Eu queria que você Entendesse o que acontece Aqui no céu O que a gente faz E como a gente vive Há uma eternidade Para honrar aquele Que está no trono Santo Não está dando muito certo Só um pouquinho Vamos tentar melhorar Santo Você está entendendo Guardião do teclado Parece Eu estou querendo mostrar Para vocês Como é a nossa interação Aqui no céu Mas Mas hoje não está dando Muito certo Queria pedir perdão Para vocês Parece que Parece que ele está buscando Algo diferente Nessa noite Parece que ele está buscando Um som Um som que O que ele está buscando Que é o que ele está fazendo Ou como a gente vive Que é o que ele está fazendo Ou como a gente vive E nós vamos a mostrar Porque ele está buscando Amém. De tempo em tempo, isso acontece aqui no céu. E às vezes a gente fica sem entender porque, sabe, tem uma eternidade, eternidade é muito tempo, não sei se você sabe, eternidade é muito tempo. E tem muito tempo que a gente está aqui, sabe, em função dele, exaltando, celebrando ele e de tempo em tempo acontece, sabe isso, ele se inclina. E aí, eu vou tentar, eu vou tentar, pastor Nelson, eu vou tentar uma audiência com ele aqui para ver, tentar entender, você gostaria de entender, amigão? Gostaria, guardião do tempo, gostaria de, eu vou tentar me aproximar dele, mas com temor e tremor, porque a gente não chega na presença dele de qualquer maneira. A gente não pode, a mentalidade tem que ser outra, sabe, quando você vem para casa dele, quando você vem adorar ele, tem que ser diferente, tem que ser em função dele, Ele não em função de você, das suas mãos, tem que ser por causa dele, o culto é para ele. Santo, majestoso, eu queria falar contigo, glorioso. E aí, é só tocar aqui. O senhor está bem, o senhor está tranquilo? O senhor está sentado em um trono aí, um trono moderno, gira, né, o trono. O senhor está bem, está feliz, está tranquilo? A gente veio aqui hoje, sabe, o guardião da guitarra, o guardião do teclado, as estrelas, olha as estrelas, olha, olha, olha. O universo, as galáxias, olha as coroas, olha as coroas, está vendo? O pessoal veio, os 24 anciãos, eles lançaram, os 4 C, está todo mundo aqui hoje, está todo mundo. Você está ouvindo o nosso som? Tem muito tempo que a gente está ensanando. Quer ouvir de novo? Quer ouvir? Santo! Santo! A gente, a gente estava querendo entender isso aqui, porque a gente faz o melhor. O senhor nos criou, somos criados a sua imagem, né? Então, a gente faz o melhor para te honrar, te exaltar e trazer alegria para o seu coração. Mas o senhor de tempo em tempo, não sei, parece que essa não é a palavra correta, mas o senhor parece se perder aí no trono, sabe? Não sei se eu se inclina. É um outro som? O senhor se inclina por causa de um outro som mais que perfeito, que mexe com o seu coração. Poxa, você está ouvindo o que a gente está fazendo aqui, tem uma eternidade. É muito bom. A gente pode, não sei, talvez se eu tenha cansado da canção, santo, santo, santo. Eu não sei se você conhece, tem uma canção que a gente já ouviu falar, chamada Poderoso Deus. Poderoso Deus. A gente pode mudar. Não? Santo, santo, está bom? É um outro som? Não é algo que a gente faz? Poxa. A gente gostaria de ouvir, então. O que a gente faz? Como é que a gente consegue ouvir o som que move o seu coração? Não é algo que a gente consegue ouvir, então? A gente já ouviu falar deles É o homem É o homem Perdoa, grande eu sou Mas quem é o homem Para que te lembres dele Quem é o homem para que voltes A sua atenção para ele Eles são falhos, a gente já ouviu falar deles Eles pregaram o seu filho numa cruz Eles fizeram coisas terríveis com o seu filho Eu não estou entendendo Por que o som Então o coração deles Move o seu coração E mesmo em meio a essa perfeição toda Que é a tua criação O senhor se inclina Para dar ouvidos para eles Porque são seus filhos Então é isso que acontece Quando eles te adoram É isso que acontece Quando Quando eles fazem as 12 horas de adoração As 24 horas de adoração Quando eles te adoram em casa Nas células Quando eles te adoram na igreja No carro Quando eles te adoram É esse o potencial Que eles tem De fazer o senhor Se inclinar Não tem ninguém acima de ti O senhor sabe disso, claro Tem ninguém acima O senhor sabe E mesmo assim Sendo o número um O maior alma O maior de todos Excelente em glória Majestade e poder O coração deles Deixa Deixa a gente ouvir mais uma vez A gente gosta tanto de ver sorrindo Como é que Deixa a gente ouvir o som Que te faz sorrir Pra ele, pra ele, pra ele Se você tá entendendo O que eu tô falando Faz barulho pra ele Levanta o seu clamor E adore ele Adore ele Adore ele Adore ele Adore ele Yeah Jesus 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 Pra te adorar Eu vivo Pra te adorar Eu vivo só Vão adorador Se você tá entendendo Se você tá entendendo Diz, canta, canta Pra te adorar Eu vivo Yeah Yeah Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Só os filhos Só a igreja Yeah Pra te adorar Eu vivo Vivo só pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Vivo só pra te adorar Os filhos Os filhos Pra te adorar Diz, diz Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu vivo Eu vivo Só pra te adorar Yeah 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 Pra te adorar, diz Pra te adorar Eu vivo Yeah 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 Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Yeah Oh 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 Não é religião É relacionamento Pra te adorar Eu vivo Esperei com paciência pelo Senhor E Ele se inclinou pra mim O meu Criador se inclinou pra mim Se inclinou pra ouvir o meu clamor Tirou-me de um poço de perdição De um tremidal de lama E colocou os meus pés sobre uma rocha E firmou os meus passos Pôs nos meus lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Esse é o potencial que você tem Toda vez que você chega na presença dEle Com seu coração quebrantado Um coração contrito e um espírito quebrantado Diz a palavra, Ele não desprezará De novo, não é religião, é relacionamento Quando você passa por aquelas portas Ou pela porta da célula Ou seja lá onde você for Ter um encontro com Ele A revelação que você possui dEle Faz toda a diferença Você não é mais um Você não é apenas um número Você é filho E como filho você tem A autoridade para chegar na presença do Pai Arrebatar o seu coração Como eu falei Meu pai tem 83 anos Ele sabe fazer esse homem de 53 sorrir Se o meu pai que é imperfeito Sabe colocar um sorriso no meu rosto Imagina Deus que é perfeito O que Ele pode fazer com aqueles que Confiam nEle Por isso eu Eu falo que danço Mas as minhas filhas dizem que são apenas pulos Mas é o meu jeito de dançar Sabe na presença de Deus Por causa da alegria que invade o meu ser Eu sei de onde Ele me tirou Eu sei onde Ele me colocou A cada manhã Ele coloca um cântico novo Nos meus lábios Que eu passo o dia cantando E Ele surpreende sempre Você pode fechar os seus olhos Eu só estou terminando É o mal do pregador O mal do pregador Diz que está terminando umas 10 vezes Acho que eu estou na segunda Então eu tenho mais 8 Se puder fechar os seus olhos Tem uma presença tão gostosa Uma manifestação tão doce Da unção dEle Não sei se você percebe A atmosfera ela mudou Quando a gente Começou a adorar Eu amo a celebração Eu amo pular Eu amo dançar Mas Não tem nada que move o meu coração Como a oportunidade de Adorá-lo Arrebatar O coração dEle Fazer Ele no meio daquela loucura Perfeição sem par A gente não consegue imaginar Dar palavras A realidade dos lugares celestiais E mesmo assim A Bíblia diz que A terra é o escabelo dos seus pés O banquinho dos pés Do nosso Criador Imagina quão pequenos nós somos E mesmo assim Ele se inclina Para nos dar atenção Não sei quem você é Não sei o que você está vivendo O que você está passando Mas No final dessa Nesse período de 12 horas De adoração Eu queria dar uma Uma oportunidade para você Ele está com as mãos estendidas Doido para tirar você Do lamassal Da tristeza Da confusão Da amargura Da incerteza Da falta de esperança Ele está dizendo Vem, 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 vem Vem para os meus braços Deixa eu colocar os teus pés Numa rocha Uma rocha que é mais alta que você Chamada Jesus Que faz toda a diferença Deixa eu colocar um cântico novo Na sua boca Você tem chorado Você tem se entristecido Você tem se amargurado Mas eu tenho um cântico de paz Eu tenho um cântico de alegria Eu tenho um cântico de renovo Eu tenho um cântico de avivamento Eu tenho um cântico baseado Num relacionamento Para colocar na tua boca Que vai mudar a sua história E mudar a história Daqueles ao redor Ao teu redor Se essa pessoa é você Nessa noite E você quer que eu ore por ti Se você quer relacionamento E não religião Eu quero convidar você Para levantar a sua mão Onde você está E eu vou orar contigo Olha que lindo, pai Olha que lindo Olha que lindo Eu vou ser ousado Eu vou ser ousado Você que levantou a mão Você pode vir aqui pertinho de mim Observando uma distância Entre você e seu irmão A não ser que você seja família Aí você pode ficar agarradinho Mas você que levantou a mão Vem cá A gente vai terminar Vamos terminar aqui na frente juntos Você que levantou a mão Vem cá Vem cá Vem cá Olha que lindo, Deus Olha que lindo Olha quantos jovens Olha que lindo, Deus Estou voltando A essência da adoração A me perdoar Pelo que era Quando a essência Mais uma vez Mais uma vez Estou voltando Estou voltando E é A essência da adoração E a essência Estou voltando A me perdoa A me perdoa Pelo que eu A essência A essência Rei de imensurável Valor Ninguém pode expressar O quanto é digno Embora eu seja pobre e fraco Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é teu Cada folha Cada folha é do meu Mais que uma canção Eu te darei Diz Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que quer Desde mim não Senhor Senhor Do que os olhos Podem ver Meu coração Estou voltando A essência Diz Estou Jesus A me perdoa Pelo que eu E a me perdoa E a me perdoa E a me perdoa Embora Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é teu Cada folha Cada folha é do meu Mais que uma canção Mais que uma canção Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas uma canção Não é o que quer Desde mim não Mais que uma canção Mais que uma canção Mais profunda Busca Senhor Do que os olhos Podem ver Queres o teu coração Estou voltando Estou voltando Yeah Estou voltando Estou voltando Yeah Me perdoa Pelo que eu A essência Diz A essência Diz Agora a senhora Te amo Eu te amo Jesus Pai Diz A essência A essência A essência Jesus 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 Tem alguém sentindo a presença de Deus? Tem alguém sentindo o parço dele? O toque dele? Te amamos Deus Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Deixa Eu sei que estás aqui Eu posso sentir o Teu calor Vem me envolver Me constranger com o Seu amor Se você conhece, me ajuda a adorar Eu sei que estás aqui Eu posso sentir o Teu calor Vem me envolver Me constranger com o Seu amor Filho de Davi Compaixão de mim Toca nos meus olhos Faz as camas caírem Filho de Davi Tem compaixão de mim Toca nos meus olhos Pois quero te ver Pois quero te ver Eu sei que estás aqui Eu posso sentir o Teu calor Vem me envolver Me constranger com o Seu amor Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui É você cantando É você cantando pra Ele Eu posso sentir o Teu calor Vem me envolver Me constranger com o Seu amor Agora calma Agora calma Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui Eu sei que estás aqui Quero te ver Quero te ver Quero te ver Toca nos meus olhos Toca nos meus olhos Pois quero te ver Vamos lá, jovem Quero te ver Quero te ver Toca nos meus olhos Quero te ver Você pode colocar a mão no seu coração, você que veio aqui na frente Pai, no nome de Jesus Tu conheces o coração de cada um nesse lugar aqui na frente Olha o histórico Somos uma geração que quer diminuir para que o Senhor cresça Venha e toma o seu lugar Que a semente plantada no coração de cada uma dessas pessoas hoje possa frutificar Que eles possam crescer e se surpreenderem com aquilo que o Senhor tem para com aqueles que te amam Obrigado pela oportunidade de ter compartilhado dos teus tesouros nessa noite Não queremos religião Nós queremos relacionamento Queremos te conhecer por quem tu és Queremos reconhecer a tua voz Deus, teu coração, teu coração, teu espírito Batiza com fogo Batiza com o Espírito Santo Que essa nova geração, tantos jovens aqui na frente, Deus Que essa nova geração seja incendiada Pelo teu espírito, que seja mais do que uma canção como a gente cantou aqui Que haja uma transformação, que seja a manifestação de filhos seus O que nós te pedimos, o que nós oramos Te amamos, Deus Queremos ser parecidos contigo, Pai Queremos ser a tua cara, Pai Entenda isso É a melhor forma possível, mas queremos ser parecidos contigo Quero te ver Mais uma vez, bem suave, bem suave Eu quero te ver Pastor Eu quero te ver Toca nos meus olhos Toca nos meus olhos Eu quero, quero te ver Mais uma vez, mais uma vez Eu quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Toca nos meus olhos Toca nos meus olhos Toca nos meus olhos Oh Yeah Todos meus olhos te ver Só pra gente terminar, só mais uma vez Quero te ver Quero te ver Toda nos meus olhos Quero te ver Quero te ver Dá pra melhorar, dá pra melhorar, dá pra melhorar Dá pra melhorar Quem vai estar aqui ano que vem, 12 horas de adoração Mas eu não sei se você sabe Que em 1996 Onde a sua igreja Era ali no Cine Opera Deus trouxe alguns missionários pra nossa igreja Estava lá David Kila Seus pais Trazendo também Pastor Dan Duke Grande homem de Deus A vinda desses homens Marcou a nossa igreja Pastor Depois que vocês vieram A gente sempre fala Como igreja Que a gente começou a viver um Avivamento mais profundo Um relacionamento com o Senhor E ali foi um marco divisor Da nossa ICP E hoje nós estamos aqui Como igreja Pra agradecer a Deus Pelos teus 30 anos de ministério Que aqui ó Tu tem frutinhos de vocês aqui Desse avivamento Desse relacionamento Desse amor que foi Gerado e queimando Eu era ainda bem novinha Ah Não, eu já era adolescente E eu lembro de você e o Pastor Dan Duke Naqueles corredores do Cine Opera Que era estreitinho Quem que é do tempo do Cine Opera? E eu lembro O Pastor Dan Duke Vindo e falando Fire, fire, fire E o David Que lá atrás Fogo, fogo, fogo E aquele mover vindo E de início nós assim Não estávamos ainda acostumados Com esse mover Gente em 1996 Mas não teve quem Não saiu dali Pegando fogo E esse fogo Ele continuou Ardendo dentro dessa igreja Aqui É colocado a lenha Diariamente E constantemente E nós somos gratos E eu quero que nesse momento Você comece a aplaudir Ao Senhor Jesus Pela vida desses missionários Ao qual os teus pais Fizeram parte E o pai Ele já subiu Mas ele começou a lembrar Que os pais do Pastor David Chegaram para ele E trouxeram uma palavra profética Que tem se cumprido Todos os anos Os pais do Pastor David Chegaram para o pai E falaram assim Ó, eu vejo Deus entregando A chave da cidade De Ponta Grossa Nas tuas mãos E todo dia 15 O que que a gente vê? Meu pai recebendo a chave Olha que coisa linda Profetas de Deus Nós queremos agradecer a Deus Obrigada E queremos mais É ou não é gente? Que ele venha mais vezes Aqui na nossa amada ICP Pastor, muito obrigado Pelo teu sim Amamos você Imensamente Obrigado Pastorzão Antes de concluir E dar o nosso grito de guerra Hoje foi um dia Muito profético Você crê nisso? Foi algo poderoso Quem esteve aqui Desde manhã Passou esse período aí Que deu Mais de 12 horas Na verdade Teve um intervalinho Mas deu mais de 12 horas De louvor e adoração Eu acredito Que você vai receber Por esses dias Muita benção Em nome de Jesus Amém Deus quebrantou os corações Gerou unidade nos pastores Na igreja Tivemos aqui vários pastores De várias denominações Ministrando Adorando ao Senhor Também com seus ministérios De louvor Foi algo maravilhoso Quero agradecer A presença de todos Vocês todos São muito especiais Eu tenho certeza Que os meus olhos Verão A cidade de Ponta Grossa Convertida Ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores Antes de você ir embora E nós darmos O nosso grito de guerra Hoje Alguns adoram A Rainha dos Céus Mas nós adoramos O El Shaddai O Todo Poderoso Amém Eu queria fazer um ato profético Com você Nós gostamos muito E eu gostaria de fazer um ato profético Com a igreja Eu quero que você Sapateie aí Em toda idolatria Feitiçaria Todo ocultismo Pisa na cabeça Pisa na cabeça do diabo Pisa aí Pisa aí Toda igreja Pisa na cabeça do diabo Que hoje O Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Foi exaltado Aqui em Ponta Grossa É Aleluia Só Ele É Deus Deus Só Ele É Deus Eu vou fazer uma pergunta E você vai repetir Bem forte A igreja já conhece Qual é a pergunta Que a gente repete Três vezes O nome mais poderoso Qual é o nome Mais precioso Do universo Jesus Jesus Vou perguntar de novo Que pode ser melhor Qual é o nome Mais precioso Do universo Jesus E Jesus Aplauda Ele Aleluia Obrigado Jesus Por esse tempo Tão precioso Leva a Senhora A tua igreja Em paz Em segurança As suas casas Que o nosso Deus O Deus da paz Da prosperidade Esteja acampado Ao redor De cada um aqui Derrama sobre nós Uma semana poderosa De bênção De vitória Onde o Senhor Irá à frente Guerreando Quebrando as muralhas E nos fazendo Mais que vencedores Em Cristo Jesus Te adoramos Senhor Muito obrigado Por esse tempo Tão precioso Na tua presença Nos dá mais Da tua unção Em nome da tua graça Sempre mais Senhor Que todos os dias Dia 12 de outubro Nós possamos passar aqui Adorando o rei dos reis Porque somente o Senhor É digno De toda essa honra De toda essa glória De toda essa adoração E esse louvor E esse louvor Esse tempo Essa festa que foi feita Obrigado Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Vou dar o nosso grito de guerra Se Deus é por nós Quem será? Se Deus é por nós Quem será? Contra nós Bem forte Se Deus é por nós Quem será? Contra nós Ninguém Amém Aleluia Deus te abençoe Vai em paz Que tenha uma semana de vitória Aleluia Amém